A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz empativer Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu voo Deus nas asas faz teu voo Campeão, vencedor Te mostra o teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz teu voo Te mostra o teu amor